Cagliostro e o mentalismo. Hoje nós vamos tratar de uma figura que, pela sua importância, já deveria estar presente em capítulos anteriores. Mas antes de nós adentrarmos neste assunto, queria pedir para você, por favor, se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não fez, e que divulgasse esse trabalho com seus amigos, com pessoas que você acha que possam se interessar por estes assuntos. Isso vai nos ajudar muito. Bem, Cagliostro é uma figura extraordinária. Ele foi um ocultista, alquimista, orientador de reis, rainhas. Ele aparece de uma forma meia mágica, lá por os anos de 1770. Não se tem muita notícia da infância, da juventude dele. Existem algumas pessoas que contaram, no passado, histórias a respeito dele durante este período da sua infância e juventude, e foram pessoas que conviveram com ele. Ele foi uma pessoa muito influente, super carismático, por onde ele passava, multidões o acompanhavam. Ele convencia com facilidade, com o seu magnetismo, muitas pessoas, a sua presença, mesmo que ele fosse às vezes desagradável ao falar com uma pessoa, todos ficavam fascinados por ele, não se afastavam. Ele conseguia ativar com muita facilidade o público em geral. Sempre muito rico, muito caridoso, ajudava a todos, curava pessoas. E a casa dele era frequentada por pessoas de todos os níveis, desde os nobres até o povo mais pobre. Porque ele a todos socorria com um sorriso, sempre tinha uma esmola para dar, um auxílio. A palavra esmola hoje é uma palavra que tem uma conotação muito pesada, mas ele dava um auxílio. Ele procurava fazer de alguma forma que a pessoa saísse, pelo menos com o mínimo para se alimentar, para se proteger. Entre as histórias que rolam do passado, infância dele, existe uma muito interessante, que ele sempre teve as suas faculdades extrasensoriais muito aguçadas, que ele podia se comunicar com os espíritos, que ele podia falar com os elementais, que ele sabia técnicas para transformar chumbo em ouro. Mas conta-se que quando ele tinha 17 anos, ele foi ser auxiliar de um alquimista chamado Marano. Marano é a cidade de Florença. E nesse tempo ele começou a perceber os trabalhos, os estudos de Marano. E Marano contou para ele que havia um tesouro que ele precisava encontrar muito. E Aguiostro recebe uma informação espiritual que se fizesse um determinado ritual num determinado local, ele receberia a mensagem de onde estava escondido este grande tesouro. Mas precisava fazer um trabalho que custava seis onças de ouro. E era uma quantidade razoável de ouro. E eles vão para esse local, na noite que foi marcada, e ele recebe informações dos espíritos onde estava escondido este ouro. E Marano vai ao lugar indicado e desenterra um grande tesouro. É o que eles contam. Marano deu a ele um tanto e ele sai viajando pelo mundo. Enquanto Marano continua no seu dia a dia, mas contam também essas pessoas que Marano foi assaltado, roubado e assassinado depois que recebeu esse tesouro. É a história. Mas ele saiu pelo mundo, foi para a Índia, foi para todos os países da Europa, do Oriente, estudando ocultismo e estudando alquimia. Quando ele termina esse roteiro de viagens pelo mundo, ele volta para a Itália, Nápoles, cidade dos meus antepassados, e ali ele se casa com Lourença Fiapini, uma mulher absolutamente linda, encantadora. Todos que olhavam para aquela mulher ficavam extasiados. E ele, com todo o seu charme, e dizem que ele era um cara bonito, não era muito alto, mas ele era absolutamente encantador. E forma um maravilhoso casal, que durante muito tempo, os dois trabalham numa grande parceria, juntos encantando todas as cortes e todos os lugares por onde passavam. E ali, estabelecido naquela cidade de Nápoles, ele começa a trabalhar e atender pessoas e dar conselhos aos nobres. E ele era uma pessoa que incomodava também um pouco, porque ele contestava todos os dogmas. Tudo aquilo que era uma palavra pétrea, alguma coisa fechada, bloqueada, ele contestava. Por que Nossa Senhora é virgem? Por que isso e por que aquilo? Isso começa a despertar, naquela época, o olhar ranzinza da igreja que começa a tomá-lo por herético. Mas ele continua com os seus afazeres, e ele era sempre protegido, porque ele aconselhava as pessoas, ele tinha grandes condições e comentava-se à boca pequena que ele conseguia transformar chumbo em ouro e por isso ele tinha tanto dinheiro. E ele continuou sua vida até que ele recebe uma ordem de prisão, ele é protegido, mas ele tem que sair de Nápoles e vai para a Inglaterra, onde ele conheceu Saint-Germain. E os seus pupilos, os seus discípulos, dizem que ali Saint-Germain formou a ele o grande segredo da pedra filosofal, que seria a fonte da juventude. E certas indicações mágicas de como viajar no tempo. Ele vai para a França mais tarde, e na França o mundo vivia naquele momento uma certa efervescência, mas ele é recebido por Luiz XVI e por Maria Antoena. E ele fascina de tal forma o rei em Versalhes que ele o convida para morar também em Versalhes, se bem que ele tivesse um grande palácio. E ele ficou em Versalhes, como um conselheiro do rei. E ficou por muitos anos ocupando esse posto. Enquanto isso, ele estava desenvolvendo muitas ordens ocultistas, ordens que procuravam passar um pensamento da unicidade com a divindade, que o homem era um com a divindade, que todos nós somos originários da mesma fonte. Criou uma espécie de maçonaria que aceitava as mulheres. Era mista. Inclusive, ele recebe direto de Saint-Germain uma informação, um conhecimento que levou ele a criar a ordem da sabedoria triunfante. Cheia de pompa, cheia de rituais, onde columbas, que eram meninas virgens, trabalhavam com a sua energia pura, uma série de atitudes e feitos. Ele foi muito conhecido e ele funcionou como conselheiro do rei durante muito tempo, até que aconteceu aquela famosa história que precedeu a Revolução Francesa do roubo das joias da rainha, colar da rainha. A história é mais ou menos a seguinte, é meio fofoquinha, mas eu vou contar. O arcebispo de Juan era apaixonado por Maria Antunieta. Ele não teve nunca o privilégio de poder estar muito próximo de um chunheta, mas ela ficava a uma certa distância e ele se apaixona por aquela mulher. Mas ela não permite que ele se aproxime dela. E as pessoas sabedoras daquela paixão do arcebispo resolvem aprontar alguma pra ele e tentar roubar o dinheiro dele. E envolvem pessoas que estavam dentro do palácio, que tiram uma joia da rainha, que é levada até um parque à noite, onde o arcebispo esperava por Maria Antunieta. Porém, quem foi? Foi uma prostituta que era parecida com Maria Antunieta. É, sabe, na noite, no escuro, todo gato é pardo. Tudo se parece. A história, no fim das contas, é que muita gente foi envolvida nessa história do colar da rainha. Muitos foram presos. Inclusive, Cagliostro ficou preso um pequeno tempo porque estava envolvido nessa artimanha por disquidiz e falatório e todo mundo o perseguia mesmo porque tinha muita inveja dele. E ele acabou sendo preso, ficou na Bastilha um tempo e sai. Porém, aí ele é obrigado a se retirar da França. E ele volta para Florença, onde ele procura novamente fazer as suas caridades, montar um hospital e tudo o que era possível para ajudar as pessoas porque essa sempre foi a grande preocupação dele. Até que ele faz a bobagem de mudar para Roma. Vocês percebem que todas as pessoas, às vezes todos sabem, e às vezes comete uma burrice. Merlin cometeu uma e ele também, como grande mago, foi para Roma. Em Roma, é o epicentro da Santa Inquisição. E ele é preso pela Santa Inquisição, acusado de heresia, feitiçaria, bruxaria e outras e as mais. Sua mulher também. Dizem que foi ela que denunciou ele, mas isso é fofoca. E ele fica preso ali e foi condenado à morte e depois o Papa tirou essa pena de morte dele, mas manteve como prisão perpétua. mas os carcereiros ficavam muito de olho no que ele fazia porque ele conquistava todas as pessoas com quem convivia e diziam que à noite ele desaparecia da cela e não o viam mais. E de manhã, quando clareava o dia, ele lá estava novamente. Mas ele tinha um amigo, Angelo Veroli, na cadeia e para ele, para Veroli, Cagliosto passa os seus conhecimentos, as suas informações e mais tarde, depois que Angelo cumpre toda a sua pena e vai para o mundo, ele se torna um cara milionário e tendo uma vida na babesca. Cagliosto mora ali na cadeia, nunca mais saiu. E o porquê eu trouxe Cagliosto para cá? Porque ele é um grande mestre, porque ele enfrentou os dogmas, porque ele colocou a mente, a forma de agir, a magia, a magia serviço da humanidade de uma forma contundente. Ele permitiu que todas as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento. Ele divulga a alquimia com os seus procedimentos. Ele mostra aquela, a possibilidade da magia ser um instrumento de prosperidade, de crescimento, de riqueza. provando que dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas é muito possível tê-lo sabendo usá-lo. Usando-o a serviço do próximo e também a serviço do mais próximo, que é ele mesmo. Ele sempre teve uma vida muito boa, pegado pelas coisas boas que eram possíveis ter na época. Eu espero que você tenha gostado de Cagliostro. Gostaria que você procurasse mais informações sobre ele, porque a internet está rechada de informações sobre Cagliostro. Se você gostou, divulgue entre os seus amigos e nós nos vemos no nosso próximo capítulo. Até lá, então. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro